Leitoras e leitores, esta é a próxima capa. Ainda falta a chamada principal, mas as imagens falam claro. Temos aqui dois senhores, figuras de proa do PSDB, os quais figurariam com destaque na delação premiada da OAS, na Operação Lavarato. Contam com um protetor excepcional, diria mesmo grandioso, insuperável na sua labuta, na sua tarefa de proteger o tucanato. Trata-se evidentemente do ministro Gilmar Mendes, o qual abre o seu manto de juiz da Suprema Corte para abrigar debaixo dessas asas negras duas figuras tão significativas, tão representativas, quanto José Serra e Aécio Neves. Bem, o PSDB é um partido único no mundo, digamos assim, civilizado e democrático. Admitindo-se que o Brasil pertence a este mundo. O Brasil evidentemente não pertence ao mundo civilizado e democrático, mas não há outro partido que ouse se chamar social-democrático e que não seja de esquerda. Não há a menor possibilidade. Porque um partido social-democrático é automaticamente de esquerda. No Brasil nós criamos essa outra singularidade única. Somos realmente únicos no mundo. Que dá-se curvar, como de sempre, diante dessas nossas primazias estrondosas, fantásticas, além de bastante glamourosas. Então, nós temos um partido social-democrático que está a serviço de uma reação fascistóide a serviço da Casa Grande. O que foi cabalmente demonstrado tanto pelo governo de Fernando Henrique como pelas campanhas presidenciais, a presidência da república de José Serra, quanto pelo desempenho de Serra como governador de São Paulo e prefeito da capital. E, finalmente, pelas intenções evidentes, já expostas com clareza solar pelo próprio Serra, na sua condição de chanceler do governo por hora interino, por poucos dias ainda, evidentemente, de Michel Temer. Esses dois senhores estão sendo alcançados pela delação premiada de Léo Pinheiro. E isso cria um fato novo. Embora haja uma tentativa de colocar tudo a escanteio, graças exatamente à pronta intervenção do poderoso ministro Gilmar Mendes. E a contribuição inefável desta publicação que honra tanto o jornalismo nativo, ou seja, da revista Veja, que como de hábito se presta com alegria, com denodo, com afã a fazer o jogo sujo. Então, esta capa tentará contar o que, de fato, ocorre nesse país abandonado ao seu destino. e capaz de me levar a uma desesperança que eu nunca experimentei. Nunca vivi dias iguais na minha vida de jornalista e de cidadão tão graves e tão tristes. esse é o pior golpe já ocorrido na história do país porque nos devolve a um passado ainda mais remoto do que aquele pretendido pelo golpe de 64. estamos destruindo tudo aquilo de razoável que foi feito depois da ditadura. Destruindo implacavelmente. Muito bem, eu quero terminar falando do meu livro que é uma coisa que de alguma forma me consola um pouco nesse momento. por que falo? Porque o meu livro intitulado A Vida de Mat vai à Feira do Livro de São Paulo a ser aberta no próximo sábado 27 de agosto e lá estará por duas semanas. Lançamento, digamos assim, oficial previsto para o dia 15 de setembro da Libreria Cultura. a Vida de Mat 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 a Vida de Mat